Capítulo 9 A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe, Vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos, e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, É este, e outros, Parece-se com ele. Ele dizia, Sou eu. Diziam-lhe, pois, Como se te abriram os olhos? Ele respondeu, e disse, O homem chamado Jesus. Fez lodo, e untou-me os olhos, e disse-me, Vai ao tanque de siloé, e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, Onde está ele? E respondeu, Não sei. Levaram, pois, aos fariseus, o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus, a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, Pois me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, É este o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram, Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntá-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, Tem idade, perguntá-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, Já vou-lo disse e não ouviu. Para que eu o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se viu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, Tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-o disse-lhe, Crees tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe, Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso vosso pecado permanece. Amém. Amém.